Tarniaco! Aquela ilha está coberta de flores azuis. Uma montanha cercada por flores azuis, o arco de Uchitsune pode estar lá. Continua em sua busca, e Tsushima vai cair. Chega. Seja direto. É sua última chance. Deixe o arco em paz. Atau... 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 Flores azuis, é o caminho certo. Flores azuis, é o caminho certo. O arco deve estar lá. O arco de Uchitsune. Onde estou? O arco é amaldiçoado. Você vai ver apenas morte até o fim dos seus dias. Você vai ver. O demônio vai assombrando. A maldição de Uchitsune. 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 A maldição de Uchitsune.